Enquanto a vacinação contra a covid-19 avança em todo o país, algumas imagens da imunização em vários lugares chamaram a atenção para os protocolos utilizados por profissionais de saúde. É obrigatória a utilização de luvas? A sepsia do local com álcool também é necessária? Bom, o Ministério da Saúde publicou um informe técnico com 33 páginas orientando sobre este momento de vacinação. O material utilizado para a vacinação contra a covid-19 é apenas o que é obrigatório, é apenas a seringa, que a seringa deve ser seringa de 1, 3 até 5 ml e as agulhas. Materiais como luvas é apenas recomendado pelo Ministério da Saúde, mas não é obrigatório. Agora, o profissional que for treinado e capacitado para realizar esse procedimento, ele deve sim utilizar alguns EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. É importante que ele utilize a máscara cirúrgica e essa máscara cirúrgica, elas precisam ser renovadas a cada 2 a 3 horas. É importante que esse profissional também use um protetor ocular ou também uma máscara que a gente chama face shield. Para qualquer tipo de vacinação, existem protocolos específicos a analisar o tipo da vacina, idade do paciente, número de doses, entre outras circunstâncias. O não cumprimento dessas normas pode sim acarretar em problemas. Existem algumas manifestações que são esperadas, como por exemplo, uma febre baixa, uma dor no local, um discreto edema, que é o inchaço. Mas existem aqueles eventos adversos inesperados, que podem ser manifestações de pele naquele local, como um abscesso. Então, essas necessitam. Essas manifestações, elas precisam que os profissionais que atuem diretamente com a vacinação, eles sejam capacitados e treinados para evitar que esses eventos inesperados possam acontecer. Agora à tarde, por meio de suas redes sociais, o governador do Ceará informou que nos próximos dias o Estado deve receber parte das doses da vacina Oxford-AstraZeneca, produzida pelo Reino Unido e que o Brasil importou da Índia. O anúncio foi feito após uma conversa com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade. Na oportunidade, Camilo Santana ressaltou que, enquanto a vacina não chega para todos os grupos prioritários, se faz muito necessário que a população continue seguindo os protocolos sanitários de distanciamento social e higienização. De acordo com a nova determinação, o Ceará aumentou em mais de 211 leitos o número de UTIs exclusivas para a covid-19. Em Fortaleza, o número passou de 181 para 343. No Cariri, passou de 93 para 112. A Secretaria de Saúde do Estado também confirmou a informação de que pelo menos 30 pacientes vindos de Manaus, onde já se detectou a nova cepa do novo coronavírus, estão no Ceará passando por testes genéticos para o diagnóstico do vírus. A semana termina com um total de 10.320 mortes por complicações da covid-19. Desde o início da pandemia até hoje, já foram confirmados 360.973 casos da doença. Nas últimas 24 horas, uma pessoa morreu por complicações do vírus. A taxa de ocupação nas UTIs cearenses está em 75%. Já nas enfermarias, esse índice está em 50%. Os dados são divulgados pelo menos duas vezes por dia no portal integrassus.ce.gov.br.